Música Chebido numa noite de domingo madrugada Lágrimas em mãos e pingos são enxogadas Vozes zoadas com gritos em doses meio falhadas Abraços em amigos que trazem uma palavra Lembrança já vem da pequena criança que Tinha maldade na mente Dependente da mãe que era crente no pai Era apenas um garoto inocente Lembranças da criança em seu colo balançando Quando triste ainda com fome em seu colo só que chorando Sua mãe lembra da sua formatura do prézinho Um bom menino, um aniversário de cinco aninhos E pra comemorar o aniversário de uma pá De criança em volta de um bolo feito de furrar Com seu pai desempregado não tinha dinheiro Lembranças da sua mãe sem poder dar um presente Sentir a culpa Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas te ensinei A minha parte eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei, não tinha dinheiro, mas te ensinei A minha parte eu sei que eu fiz Maiorzinho ele estava na sua idade o mais ligeiro Cabulava aula pra empinar o tempo o dia inteiro Era doce, mas se ligava no novo peito Tipo que coco e falavam que ele tinha mó talento Um dia ele viu um maluco com um bote muito louco Pediu em compra mãe e tomou coque no coco Não entendou porque muito podia ter E ele não estava cansado daquela miséria De toda aquela situação Com treze anos de idade recebeu um bom presente Da malandragem de onde morava Ficou contente uma proposta a cem reais pra levar Mercadoria era fácil, é só entregar E depois só alegria Chegou esse garoto em sua casa Esse dia com mistura sacola Se o Danone a referia Surpreso a sua mãe quando abriu a geladeira Deu sermão em seu filho com seu marido a noite inteira Aonde você arrumou Que mercado você não vou Nunca te ensinamos isso Pai não roubei Esse dinheiro eu conquistei Ganhei com o esforço de meu serviço Até isso Você não trabalha menina Quem te deu serviço assim Eu roubo tão cedo E mesmo assim Isso é estranho pra mim Porque aqui tem muito dinheiro Foi sermão a noite inteira Mas pra ele valeu a pena Foi diferente de outros dias Dormiu de barriga cheia Acordou cedo, disposto Sem medo, parou o trabalho Entregaram uma arma na mão Desse frandalho Disseram que ele teria que comprar uma dívida De um nóia que se pá Ele teria que matar Chegou, falou, pros maluco Aí não dá E os maluco disse Tá na chuva, é pra se molhar É coragem, toque, cheira Dessa carreira Que com isso aqui Você vai ter coragem pra matar a noite inteira E assim foi se tornando Uma específica quebrada Matava sem dor e sem dó Posso ofício Só pelo dó A cocaína lhe fazia Mais homem Nessa sangria Um dia Ele matou um homem Com fim de tiros E ainda ria Sua mãe, sua amiga De corrida A vida inteira Já previa E sentia O que no futuro aconteceria Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz E certo dia Um jovem que era tirado Pela maioria Só porque dizia Que era crente E Jesus em sua vida sentia Parou esse garoto E disse pra ele Mudar de vida Que aquela era Sua chance E que Jesus o ajudaria Vem deixar o crente Terminado Já saiu socando Dando coronhada Na cara e na boca Do fulano Gritando Tá tirando Que muda de vida Tá tirando Quem que eu vou Já passa fome Eu sou malandro Ele se achava Mais homem E que qualquer um Nos diziam Que ele tinha jurado O tal de Mussum E na noite passada Sua mãe ouviu O matar de tiro Saiu lá pra fora E viu o tal Mussum Matar seu filho Saiu correndo E disse Deus Se sabe que eu fiz de tudo Mas ele não me ouviu E preferiu Echou pro mundo No velório O pai e a mãe Chorando Loucas palavras Conversavam Com o corpo Do filho morto Naquela sala Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Sabe quanto eu lutei Pra fazer você feliz Eu te eduquei Não tinha dinheiro Mas te ensinei A minha parte Eu sei que eu fiz Por ter cessado Sua existência terrena E entregaremos Seu corpo à terra Terra, terra Cinza, cinza Pó a pó O espírito nosso Deixamos nas mãos de Deus Este é o ponto final De uma vida No sepulcro não há obras Nem conhecimento Nem sabedoria E a ele Todos nós iremos Sendo verdade Confiemos naquele que diz Eu sou a ressurreição E a vida Aquele que crê em mim Ainda que seja morto Viverá 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô a fim Um, dois, pra tirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo O preto, a preto, não tem dó É 100% veneno A primeira faz duas A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado E faz comer o chão Minha palavra vai no tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na ascensão Minha atitude vai além E tem disposição Pro mal e pro bem Talvez eu seja um ságio Com um anjo Com um majo Com um juiz ou réu Com um bandido do céu Malandro ou otário Pode terminar E eu sou um atirador Se for necessário Evolucionário Insano Ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Com um inferno Astral Imprevisível Com um ataque encadíaco Do verso Violentamente pacífico Perídico E pra sabotagem É o raciocínio E pra abalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Dá cachorro louco Nogueiro cumbia Terrorista da periferia Tudo de viver Eu tenho pra você O crime meninoso É uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto O nome não me sente Depois de Cristo A fúria negra Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 E 5 E 3 Ressuscita outra vez Pá, pá, pá Em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua De bobeto e moletom Tim, tim, dom Refleto o som Semana no Opala Marrom E aí Chamo o Guilherme Chamo o Vânio Chamo o Dinho E o Dinho Marquinho Chamo o Eder Toma aí Se os outros mano Vem pela roda Tudo bem melhor Quem é quem Não brilhar Não tome nó Rolou dois mano Não aceitou pra mim Difícil de ser tím De quem nem se consagir Ei, vai, sai, fala Nem vai Ei, cola Não vale a pena Dar a ideia Nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Sofrando a vida Pro alto Alto Cara só Pó Carioso Não fica Por conta Faz pra gente No bolso Veja bem Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem E eles são nossos irmãos Também Mais de cocaína Tragando a morte Tragando a morte Tragando a morte Tipo outro mano Lá Que era um preto Tipo A Ninguém Entrava numa Mó estilo De calça Calvita E tem espuma Do jeito Límpico C E o Trump No rolê Tentinha um funk Joga pra uma bola Tava preta dele No portão Na escola Vezinho pra nós Não morar Mó e bop Mas começou a colar Com os branquinhos Do shopping E mano Eu travi Tô atropique Sou mina de elite Balada Vários drink Tá tipo tique Toda aquela porra Sérgio Sem limite Sodoma E Gomorra Faz uns nove anos Tem uns 15 dias Atrás Eu vi o mano Cê tem que ver Pedido Cigarro Custizinho No ponto Dente Suado Bolso Sem nenhum ponto O cara Tira mal Fazia Sente medo Muito louco De sei lá o que Logo cedo Agora não oferece Mais perigo Viciado Doente Fugido Inofensivo Um dia um PM Negro veio me barçar E disse pra eu me pôr No meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições Não dá Será assim que eu deveria Irmão O demônio Pode tudo A seu redor Pelo rádio Jornal Revista Antidote Oferece dinheiro Conversa com calma Contamina seu caráter Comba sua alma Depois se joga Na merda Sozinho Eu somo um preto Tipo ar No neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Quem não deixa o mal Aqui desandar E nem sentar o dedo E nem o pilantra Mais que nenhum Filha da puta Ignora a minha lei Racionais Capítulo 4 Vezinho 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 A palavra debaixo do carro Sujo de óleo Que enquadra o pau Forte na febre Com sangue nos olhos O mundo que traga veló Pro dia inteiro no sol Ou o que vende chocolate De farol em farol Talvez o cara que defende O pobre no tribunal Ou que procura a vida nova Na condicional Alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho Do fundo de uma cela Ou outra família real E negro como eu sou Um príncipe guerreiro Que defende o gol E eu não mudo Mas eu não me iludo Tô no cu de burro Tem, eu sei de tudo E troca de dinheiro E o carro bom Tem mano que regola E usa até batom Vários patrinhos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho Aplaudir É, na sua área Tem fulano até pior Cada um, cada um Você se sente só Tem mano que te aponta Uma pistola e fala sério E o espalho sua cara Por um toca-pita velho Ligue Pla, plau, plau E acabou Sem dó e sem dor Foda-se sua cor E por sempre com a camisa E manda se fuder E você sabe Por que, pra onde vai Pra quem vai De bar em bar De esquina, esquina Peguei seu conta-ponto Tronta por carina E fim O filme acabou Pra você A bala nua é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da machada Fluminense a Ceilândia Eu sei As ruas não são como a Disneylândia E Goianazes Nós temos o seu de Santo Amaro Ser um preto tipo Atos Tá caro É foda Explodei assistir a propaganda e vê Não dá pra ter Aquilo pra você Playboy forgado De brinco Por trouxa Toupado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai Não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara Que se humilha no sinal Por menos de um real Minha chance era pouca Mas eu fosse aquele moleque De toca Que gaquine Fio cano dentro da sua boca De quebrada Sem roupa Você e sua mina Um, dois Nem me viu Já sumi na nebrina Mas não Eu maniço vivo Próxima mística 27 anos Contra a liana Estatística Seu comercial de TV Não me engana Eu não preciso de status De fama Seu carro e sua grana Já não me seduz E nem a sua puta De olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que seu sistema fez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Asaco Apoiado por mais de 50 mil manos Anvita O O Apoiado por mais 10 horas da noite, vou sair fora Amanhã, não demora, é o sistema que eu gosto Eu tô em cima, com oito mano envolvido em três mina A firma trabalha, é correr e é adianto E o lugar certo é um banco Pradesco, HSBC e tal Tudo no esquema 15 pra 6 da manhã já tô alerta As mina no esquema, também já tão esperta Deixaram a mensagem no meu celular Tudo em código pra não atrapalhar Saí de manhã cedo sem chamar atenção Cheguei no local, comprei-me tantos irmãos Tomei um café e fumei um pra relaxar Fiquei com os mano esperando a hora cá Os mano nos colete, a prova de bala Eu beti uma touca a frente, escondendo a cara Saímo da sul em direção a zona norte Direto pra Guilherme Corte A cada avenida um sinal de tortura Toda hora vejo várias viaturas O GTI azul com cinco mano é suspeito Assim eu vejo os mano, eu tô no onza preto Puta que pariu, os homens tão do outro lado Se vir na nossa agora vai ficar embaçado Cheio de flagrante, armado até o revende A gente segue em frente Liguei meu mano que tava do meu lado Que tava tudo bem que os homens tinham vazado O instinto sempre alerta é o certo É sempre bom tá esperto Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Para um pouco, penso, reflito Pressentindo um momento de risco Mas o medo não me abala, não domina Mesmo que abale eu tô em cima O sangue frio de São Paulo não pega O medo é constante, mas ladrão não se entrega A vida é loucura, é um 5 ou 7 consciente Distribuído em vários pente Três mina e uns mano já vão partir pra dentro Só pra filmar o movimento A abertura do cofre tem horário programado Mas o gerente vacila e eu tô ligado Não reage, ninguém é louco Vacilou, levou pipoco Aquela segurança nem vai dar pro cheiro Vai ficar de joelho 11 e 15, movimento normal Contagem regressiva, hora S, o mano avisa 11 e 17, tudo no esquema A gente entra em cena Porta automática Detictor de metal Circuito interno de fumagem É mal Ação rápida pro tempo não passar Se não agarra pode chegar Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar É fogo no pavio, os mano invadiam E o sistema é o banco do Brasil Quem der bobeira vai pra casa do caralho A vigilância de oitão tem vários Dentro da agência, pânico total A gente controlando o sistema normal Aqui ninguém vai atirar em ninguém Mas por enquanto todo mundo é refém Vai quatro mano recolhendo dinheiro E três mano no pente Controlando os clientes Já tinha desarmado Quatro vigia Tinha um escondido E a gente não sabia Um cuzão passou na frente Olhou pra dentro Estranhou o movimento Correu em direção A uma viatura Vamos sair fora Vamos dar fogo Os malote no esquema Tudo preparado Mais um vigia Escondido Tá armado A gente na fuga Ele acertou na minha sósta Não vou resistir Cai Os mano acertou o vigia Vamos em frente Eu ainda tô consciente Aranha rápido No gol de TI Tá me tirando daqui Mais um minuto E uma pá de viatura Tá vindo na seca Na nossa captura Velocidade alta Fuga correria Tem destino a periferia Tô chegando na emergência Do hospital O estado se agrava Tô ficando mal Já é tarde Não vou resistir Morri Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Ladrão não pode vacilar Eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário Do que você queria Tô firmão Tô na correria Sou guerreiro E não pago pra vacilar Sou Vazo ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Você verá que não deixei me envolver Pra sobreviver Por aqui tem que ser Mesmo no inferno É bom saber com quem se anda Se não embaça Vira Desanda Vejo Vários irmãos tomando baque O barato é feio Bem pior que o crack Que acaba todo dia Cabo branco Na mão Encontrar a morte É um dois ladrão Mas um pilantra Foi sentenciado Sua pena Morrer esfaqueado Aqui é foda Não tem comédia O clima é de tensão Maldade Inveja A destruição Mora Nesse lugar E mesmo assim Não deixei me levar Subi chegar Na humildade Pá Faço o contrário Caro pode te custar Obrigado Deus Por me guiar Só em ti Eu tenho falsas Pra lutar Descobri que Além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Tempos de atitude Moram comigo Manos de estilo Zé Carneiro Doideira até os ossos Patrão de renome Vários sócios Fascínoras Contaminados pelo ódio Rejeição Abandono É óbvio Estar em cana É embaçado Quem nunca esteve Não tá ligado Uns querem te ajudar Muitos te afundar Jogue o dado Em quem confiar Quem é quem Difícil saber Só mesmo Deus Pra te proteger Fulano Entra aqui Pede licença Até pro boi Chega devagar Se vacilar Se vacilar Já foi Maluquinho Atrás da bíblia Sou quem sou Assim sigo em frente Deus está comigo Não preciso vir a crente Nada contra quem é Na fé Mas tem canalha Que se esconde Né? Muitas coisas aprendi Várias fitas erradas Na prisão eu vi Injustiças aqui Humilhação ali Cadáveres sangrando Perto de mim Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que além de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Cadeia Incômodo do inferno Seja no outono No inverno Sem amnistia Todo dia é foda Cadeia Vai maluco Tô fora Continuar no crime Não tô afim Não quero mais Essa vida pra mim Num pássaro voando Enxerguei minha verdade Compreendi O valor da liberdade Na paz Sigo sempre mais Pena que esta ideia Pra você tanto faz Escutá-la ou não Qual a diferença Representei Não tive recompensa Se o conselho fosse bom Não se dava Pus pra cego Que piada E mano Dê nos ouvidos Não seja você mesmo Seu próprio inimigo Termino por aqui Espero que me entenda Pra que depois Não se arrependa É tudo no seu nome É tudo no seu nome Decide aí Escolha seu caminho O exemplo Tá aqui Obrigado meu Deus Por me guiar Só em ti Tenho forças pra lutar Descobri que nem de ser um anjo Eu tenho cinco inimigos Preciso de uma casa Para minha velhice Porém preciso de dinheiro Pra fazer investimento Mãe Não dei valor pro teu sonho Sua luta Diploma na minha mão Sorriso foi matura Não foi seu orgulho O diretor de empresa Virei o ladrão com a faca Que mata a confiança Não mereço sua lágrima no rosto Quando chorava Vendo a panela Sem almoço Vendo a laje Cheia de coteira Boa flor da foda Que era obrigada A catar na feira Enquanto você Eu juntava aposentadorismo Não dá pra não ter despejo Eu tava com paz Jogando bilhar Bebendo cunhaque Bebando eu era O ladrão De traca e escopeta Com a mãe clorando comida Na porta da igreja Todo Natal Você sozinho Na balada Bancão do vinho Farinha pras minas Da quebrada Desculpa a mãe Pela noite Me perfumando pedra Pela coca E na capeta Pelo tampé Pondo a janela Escapa a mãe Perdi Perdi De sorriso Tantas noites Em caro E frisco E sem morrer Escapa a mãe Pra te pedir Penalmente Pela noite Só rezou a lágrima E a dor A saudade Desculpa a mãe Por te perder E de sorrir, mamãe, tantas noites em parou triste sem dormir Mamãe, há tipo de perdão e presente é tarde Mamãe, só restou a lágrima e a dor, mamãe, quantas tardes Quantas vezes no presídio me visitou, não comigo, borracha, cigarro, nunca faltou Vinha de madrugada, só cola pesada, pra ser revistada pelos bancos na entrada Rebelião, você no portão, queimando minha morte, tendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito, vou regenerar no brilho dos conselhos Uma semana depois, eu na cocaína, cala a boca velha, sem da minha vida Eu vou cheirar, roubar, sequestrar, não atravessa meu caminho, senão vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina, troquei com segurança Tomei-o na barriga, a polícia me perseguindo, eu quase pra morrer Só tua porta se abriu, eu fiz com medo Desculpa mãe, vou te pedir de sorrir Desculpa mãe, todas as noites vem claro, triste e sem ouvir Desculpa mãe, pra te pedir penal, infeliz medidade Desculpa mãe, só ressonou a lágrima e a dor, saudade Desculpa mãe, por te pedir de sorrir Desculpa mãe, tantas noites vem claro, triste e sem ouvir Desculpa mãe, só ressonou a lágrima e a dor, saudade Os gambé vigiando, pronto socorro Na cama delirando, quase morto Ferimento ardendo, coçando, infeccionando A solução foi farmacêutico do bairro Que só veio por você, com certeza A heroína que pide o esmola no busão Com a receita, deu comida na boca Comprou todos os remédios, sonhou com emprego Mas o diabo me diz, descarregando o ferro Aí eu dei soco, chute, bati com tanto ódio Preciso fumar, vai, manda o relógio Velha, doente, desafiando a madrugada De porta em porta, alguém com meu filho Tô preocupado, afim de semana Foi farinha, curtição, só cheguei hoje De prêmio, te trombei nesse caixão Um vizinho ligou, que foi ataque cardíaco Morreu na rua atrás da merda do seu filho Desculpa, mãe, por te pedir de sorrir Desculpa, mãe, por tantas noites Em caro, triste e sem morrer Desculpa, mãe, é A te pedir pra dar um feliz meditado Desculpa, mãe, só ressoou a lágrima Morreu na dor, morreu na saudade Desculpa, mãe, por te pedir de sorrir Desculpa, mãe, por tantas noites Em caro, triste e sem morrer Desculpa, mãe, é A te pedir pra dar um feliz meditado Desculpa, mãe, só ressoou a lágrima Morreu na dor, morreu na saudade Desculpa, mãe, por tantas noites Menina Leblão, vermelho batom Foi vista com o Joe, malhando na praça Sabática não, convoca no som A paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, mononanise Eu vejo de abalho que eu vi, banalizo Um branco e um preto unido Resposta, se calo, ridículo Vente esse convisco Quando surpreme, seu adquiro Alívio, paz para os meus filhos Na decente, atunciosa Pinte, eu sigo em frente Tipo assim, regenerado Dêlico e de lado pro clínico Somos rá, mas tem os filhos Pinte por mim, se quer ter lá Liberdade já Meus irmãozinhos, representei Quando eu venho na mente Ok, não desandei Eu me empenhei, me dediquei Também conheço o povo De samba, RJ, BH, Baixada, Porto Sou gavião fiel, de origem louco Nada pouco, não brigo pelo jogo Sou fogo contra fogo Mas vale uma família Dêlico qualquer no bolso Medo, talvez desemprego Sofrimento, lamento Vai ser demais Viver sem paz Pagar veneno Nas ruas falcaduas É Paulinho, o isqueiro O itinerário O tipo dele é o Brasil Brasileiro Se infiltraram As portas se fecharam Quem rima está aqui Quem não rima Aplode o adversário Tipo o jagunço O chabu Negri Até lá, liberdade Já prolui O pare alguém Se liga na fita Naná, os otários Estão maquinados no morro Falaram que pode atirar Na sequência Sem pra vão prestar Socorro Mas abre o olho O cara piolho É sempre o mapa Dos nossos O inimigo meu Tem ar, trabalho Cabra e ser também Tem modo Surca não, meu bairro Filotei, não deixei rastro Comentários Um, forjado que eu vi Dois e parentes no barco No bairro Eu pego meu queiro E na fé vim abrindo Não é fé pros seguir Dois que me levam E na mira dos tiros É uma negra Não pico, não briga Nem mosco Menos ao beijo Destroço Do pobre que acorda com ódio O anjo do céu Não pode ser reto E vem das ruas Não joga fácil Tipo invasor Penebroso Pogo contra fogo Puxo clado Pô, 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 pô Se aluguei o sol E rabo eu Quero dois pra pegar E com a polícia Sai em pé Pra meu alívio Eu quero que Mais uma vez Me chame Quem provoca Eu explicar Se aluguei o sol E rabo eu Quero dois pra pegar E com a polícia Sai em pé Pra meu alívio Eu quero que Mais uma vez Me chame Quem provoca Eu explicar Menina Leblão Vermelho batom Foi vista com o Joe Malhando na praça Sabática não Convoca no som A paz pros irmãos De toda quebrada Sabotagem Vora na crise Eu venho que a voz Não me analisa O branco é o preto O brilho Depois fica o ridículo Verde o sem conquisto O mundo supermício Eu adquiro Peço alívio Mas para os meus filhos Não ter sentido Atenciosamente Eu sigo um grande Tipo assim Regenerado Tenho em frente Lá do público Não sou um rá Mas tenho sim Os pitbull por mim De zona oeste A capão De leste A região Norte oeste Tipo canão É Embaçado Né ladrão Canão O boqueirão É várias vezes De um treta Eu vi Se a ideia Não trocou Canção Eu vi Colou bola de meia Não tem risqueira Só não bobeia Você lembra Do que tu queiras Eu Deus e a Mary Jane Verses Os dezesseis Que se iludiram E perde a fé Mas muitas vezes Assim que é Sei que tem gambé Da bona e super homem Que também te esquece De uma bonde Não lembra a igreja O lado Béas beija Amor isso a polícia As mágoas O deixa Joe Pôs com o sujou Foi por saco Ficou embaçado Mas ninguém brinca É embaçado Eu embaço Na história Várias vezes Faço mix De um som Muita treta É você Lembra Bate cabeça E as rica Quem curte é da família Pra não proceder Não se arrisca Corri na lama Eu sim Eu sim sou o blue No rap Eu sou o terror Domínio M Chegue Leónil Lembro Teda Minado Meu mano Tipo Force Na vida Do crime O estupim Verdade Pra Moscou Tá cruel Crime O medo O medo Que do céu Como foi cruel De a REC Péu Pique Péu Vou ver Alvo Péu Eu sou o problema Pra quem pensa que o rap é palop Demorou Vem ver Filhos e mãe se envolve Se não me viu Nossa batida Mentiu Tô sempre na maior Guerreiro Tanto só Saborais e sacadol Também lembrei das vezes Eu do cauchicó Quem pisa na malote Eu sei que nada dó Quem bola no canão Pro consumir Além das ruas É rude Faz você aprender Proceder Pra vencer Pra crescer Pra valecer Seu maloguei o sol Me lavou Eu de um pé Um dois pra pegar Então por esse azar em pé Pra meu alívio Eu quero um beck Mais uma vez Deixando Quem provar Que é o cincar Seu maloguei o sol Me lavou Eu de um pé Um dois pra pegar Então por esse azar em pé Pra meu alívio Eu quero um beck Mais uma vez Deixando Quem provar Que é o cincar Que é o cincar Instituto de outra vez De pé Se a vontade Manco em sul Canão Representando A tabela No cinema nacional As grandes telas e tal É isso aí E aí Do que é Do que é o cincar Tchau.